Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPREMIO10, tudo em maiúsculo. A Porsche sucumbiu, em diria. Mas mais importante até do que isso, é uma outra questão. O que acontece com o Antônio Félix da Costa? Vamos falar disso agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do GRANDEPREMIO10, Pedro Henrique Marum aqui, João Pedro Nascimento, o JP aqui do meu lado. Vamos falar um pouquinho de Porsche e de Antônio Félix da Costa. Depois daquele domínio do Pascal Verlein na Cidade do México, ele mesmo falou, não, calma, não vamos achar que a temporada vai ser esse morango também. Vamos esperar as próximas corridas, porque essa pista aqui tem entregado muito pra gente. Bom, chegou a corrida, a rodada dupla, na verdade, as corridas da Arábia Saudita. O Pascal Verlein e o Antônio Félix da Costa não conseguiram disputar, brigar pela pole position em nenhuma das duas provas. Depois, o Pascal Verlein ainda conseguiu fazer o que dava. Levou o carro aos pontos duas vezes, um oitavo lugar, um sétimo lugar. A Porsche, de fato, não tinha um grande carro pra essa corrida, ainda que o Jake Dennis, com o trem de força Porsche, mas piloto da Andretti, tenha ganho a corrida da sexta-feira, a corrida 1. Mas aí, a gente olha pro Félix da Costa, o Antônio Félix da Costa, aquele cara combativo, agressivo, campeão da Fórmula E, nos tempos de DS Tichita, um dos pilotos de maior renome da categoria, porque lá está desde o começo. Ano passado, viveu momentos de brilhar eco, não teve boa sequência, não teve uma estabilidade no seu primeiro ano de Porsche, mas falou, não, agora é o segundo ano, eu já não estou conhecendo a equipe, sei bem como a equipe trabalha, agora dá pra cobrar o mesmo que o Verlein. E aí, nessas primeiras duas etapas, três corridas do ano, o da Costa está cada vez mais embaixo, está cada vez mais distante. Foi o Lanterna, em dois dos três treinos livres, nesse fim de semana, eu diria, não se aproximou do top 10 em momento algum, não chegou nem perto de pontuar. JP, o que acontece com o campeão da Fórmula E, Antônio Félix da Costa? Bom, a primeira coisa que a gente observa é que há uma dificuldade, claro, de adaptação a esse carro de terceira geração. Acho que o primeiro ano dele com a Porsche coincidiu com o surgimento desse novo regulamento, com o surgimento desse novo carro, mas tudo parecia uma questão de tempo, uma questão de adaptação momentânea, porque ele teve alguns momentos importantes no ano passado, ele foi muito bem na cidade do Cabo, onde ele venceu, a única vitória dele pela Porsche até agora. Na última corrida do ano, ele deu uma impressão de que 2024 seria diferente, porque ele brilha também em Londres, ele vai ao segundo lugar, perdeu ali por uma tecnicalidade da FIA, que deu uma punição, na minha visão, bizarra sobre o Félix da Costa, por causa da pressão dos pneus, em um momento que ele não teve absolutamente nenhuma culpa sobre aquilo e acabou jogando ele para a última. Mas foi muito bem naquela corrida e teria terminado no segundo lugar. Então ele termina o ano deixando transparecer, que já estava mais adaptado, que já estava mais ajustado. Os treinos da Porsche, segundo ele, foram 90% focados nas classificações durante a pré-temporada, porque a nível de corrida, de ritmo de corrida, de eficiência de energia, esse carro é sim muito forte, mas 2024 chegou e ele ainda não apareceu. Apareceu de maneira negativa na cidade do México, batendo do Nico Miller de uma maneira até meio fora da caixa, meio fora de algo que a gente espera para um cara do nível do da Costa. Ele teve uma interpretação completamente diferente do lance, tudo bem, ele interpretou como uma falta de compreensão do Miller sobre o movimento que ele ia fazer, mas na minha visão ele mergulhou num momento que não tinha como colocar o carro ali. E nas duas etapas de diria, não dá para dizer nem que ele apareceu. Ele apareceu porque nas transmissões a gente destacou o fato dele estar em último, porque ele larga em vigésimo na primeira corrida e chega em décimo sexto, larga em vigésimo primeiro na segunda, o último do grid, porque o Buemi não largou, o Buemi largou em décimo primeiro, então ele seria o último de qualquer forma. Mas só para sublinhar que o vigésimo primeiro nesse caso foi o último e chega em décimo quarto. Então, não passou em nenhum momento perto das pontuações, o Overlay ainda se recuperou na segunda corrida e assim, na minha opinião, falta ainda ele entender mais sobre esse carro de terceira geração. Está completamente perdido no acerto desse carro, admitiu isso na primeira corrida do fim de semana, teve muitas dificuldades também na cidade do México nos treinos livres com essa questão. E, bom, a Porsche já não tem brilhado, não brilhou nessas duas corridas, eu diria. O Antônio Félix da Costa, então, elevou esse patamar a um novo nível e fez o fim de semana tenebroso. Pois é, a próxima chance da Porsche se recuperar, a chance do Antônio Félix da Costa engatar algo de positivo nessa temporada é o EP de São Paulo no Brasil, que ele mesmo falou que é como a corrida de casa dele, já que não tem corrida em Portugal. É no sábado, dia 16 de março, aquela semana vai ser muito voltada para a Fórmula E na capital paulista. O Grande Prêmio, claro, estará lá em peso com uma cobertura daquelas, tanto para o site escrito, quanto para as transmissões, porque você sabe, o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil em 2024. Transmite todas as corridas, todas as classificações, todos os treinos livres, transmite tudo o que é atividade de pista dessa temporada, já fez nessas primeiras três etapas, fará também no restante do campeonato. Não deixe de acompanhar a Fórmula E no Grande Prêmio e não deixe também de curtir este vídeo, este canal, também o nosso canal 1, onde estão as transmissões ao vivo, as lives. Você viu, inclusive, na última semana, as 24 horas de Daytona, não só a Fórmula E, e a Fórmula E já é coisa para caramba. Então vá lá, curte, compartilhe este vídeo e deixe o seu comentário, porque é muito importante. Nos veremos numa próxima chance que teremos em breve para falar de Fórmula E, para falar de Fórmula 1, para falar do que tivermos de falar, porque aqui tem opinião e tem informação sobre todos os lados, todos os cantos do esporte a motor, todos os dias. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu, JP. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.